Natureza preservada, fauna bem cuidada, sim, eu quero você, porque é que tem que ser assim, essa produção precisa ter um fim, eu quero ser a produzir, nem meu alto-falante, não poder falar por mim, a voz tem peixinho, passadeirinho, assim não pode ser, pra tentar ser cuidado, tudo devastado, assim não pode ser, todo pra poder cuidar, todo pra te ver então, deitar no teu abraço, retomar um pedaço, que falta no teu coração, eu não desisto de cuidar de você, e a poluição é o meu pior castigo, eu conto as horas pra te proteger, mas a humanidade tá de mal comigo, eu não desisto de cuidar de você, e a poluição é o meu pior castigo, eu conto as horas pra te proteger, mas a humanidade tá de mal comigo, por quê? Por quê? Eu não desisto de sujeira, lixo na lixeira, sim, eu quero você, a tijão será preservada, fora bem cuidada, sim, eu quero você, por meio que ser assim, essa poluição não precisa deixar o fim, eu preserva todo instante, nem meu alto-falante, vão poder falar por mim, eu não desisto de cuidar de você, e a poluição é o meu pior castigo, Eu conto as horas pra te proteger Mas a humanidade tá de mal comigo Eu não desisto de cuidar de você E a poluição é o pior castigo Eu conto as horas pra te proteger Mas a humanidade tá de mal comigo Porque, porque Parabéns, parabéns a você, professora Deus abençoe vocês e que é difícil, né? Que é bom E vocês já vão pra fora, nas ações, né? Vão cuidar do nosso planeta Nós estamos escolhendo o que já foi semeado, né? A falta de água, né? Isso que vem pra todos aí Que é o que? É o fato de respeito pela turista Isso que gerou esse problemão agora Que nós não poderíamos ficar, né? Só lembra da água lá que eu lixo o feio, né? A água vermelha, né? Mas a gente tem que conservar isso Deus e Deus tem que conservar essa água Que o planeta não falte, né? Vamos ver agora o que os nossos governantes Vão fazer essa situação agora, né? Muito bem, graças Parabéns para os meninos É bom que a gente faça coisas boas Muito bom Tá?